As correções. Obrigada. Vereador, pastor Luiz Santos, justificativo de voto. Obrigado, senhor presidente. Eu faço minhas palavras do vereador Martinez, ou meu amigo. Estou me recuperando ainda. Faço minhas palavras do vereador, com exceção, vereador, porque eu não sou contra a CPI, eu não fui contra tanto é que participei dela. O que eu fiz foi anexar algumas questões que eu achei que seria bom, questões complementares. Isso, eu participei e anexei, num adendo ao relatório, algumas questões que eu achei que seria interessante serem feitas. Só isso, mas tomo suas palavras aí corroborando meu voto. Vereador Renan. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos e todas. Senhor presidente, eu prezo muito pela coerência desta casa. E, infelizmente, há uma chuva de informações e contra-informações que, por exemplo, a própria, a maioria da população acha que essa denúncia, esse pedido de comissão processante, embora tenha sido aditado posteriormente, mas ele, inicialmente, nada se tratava sobre a operação Casa de Papel e nada se tratava sobre o falso voluntariado. Então, como o Fábio entrou com esse pedido, já no meio da fervura da operação Casa de Papel, a população achava que essa denúncia se tratava disso, muito embora a posterior ele tenha editado. Aditado, melhor dizendo. Por que eu estou falando da coerência, senhor presidente? Essa Câmara já deu mostras. Veja você que, no primeiro semestre de 2017, acho que no primeiro trimestre, na verdade, essa Casa já rejeitou um pedido de comissão processante por unanimidade, por 20 votos a não, porque nós não víamos elementos sustentáveis, jurídicos, com embasamentos, apenas políticos naquele momento, e rejeitamos. E, no segundo momento, ainda que de forma dividida, essa Casa abriu uma comissão processante. Portanto, essa Casa já deu sinais de maturidade. E eu prezo pela coerência. Na mesma quadra do vereador Martinês, do vereador França, da vereadora Iara, nós vemos que a CPI do falso voluntariado tem muito mais consistência. E tem lá, eu sou membro dessa CPI, falo com propriedade. Portanto, nós temos lá elementos sólidos, inclusive alimentado pela Polícia Civil, aí sim, por um órgão que tem poder de polícia, de investigação, técnico, que alimenta a CPI, dando-se fortes indícios que poderá ter gravíssimas consequências ao chefe do Executivo. Portanto, sou de oposição ao governo, mas prezo pela coerência, jamais vou fazer aquilo que eu não acredito ser o correto. É importante lembrar, seu presidente, que nós também estamos vivendo um momento pré-eleitoral. Portanto, é preciso tomar muito cuidado daquilo que, conforme é colocado, do jeito que é colocado, ou os votos que é dado aqui nesta casa, seu presidente. Era isso. Portanto, permaneço aqui firme para abrir investigação, sim, mas, sobretudo, pelo conteúdo apresentado hoje da CPI do falso voluntariado. Parabéns, vereador Vitão. Justificativa. Vereador Fernando Dini e outros vereadores e a todos que nos assistem, não sou um vereador do PT, nem do PSDB e nem do PCdoB, mas agradeço, agradeço e vou nas palavras do vereador Francisco França, na justificativa da Iara e também do Renan e do Martinez. E temos que valorizar esse trabalho aqui, que está sendo muito bem feito, do relatório parcial da comissão aqui do inquérito do falso voluntariado. Então, que vai continuar para a gente ter uma base e lembrando que da outra vez eu que fui eleito pelo povo e agradecendo aqui o vereador Fausto Pérez, que naquela oportunidade que a população que me elegeu, eu fui o relator que pediu naquela ocasião a cassação do prefeito, que o Vanderlei saiu do hospital para vir aqui votar e o Nenê Silvano também como membro, falar que eu vou continuar com a mesma seriedade, e ajuntando aqui os fatos desse trabalho tão sério aqui, ó, da comissão do relatório parcial do voluntariado aqui, Caiara, e também acreditando, dando um voto de confiança para a Polícia Civil, Renan, para o Ministério Público, e aguardar os indícios dele, para que se for para ser votado e se for para abrir a comissão processante, eu aqui, com a esperança do povo, vou votar a favor, que abra a comissão e que tudo seja apurado. independente se a gente é, Fernando Dini, do MDB, do PT, do PSDB, quero ir na mesma ordem e no mesmo discurso desses vereadores que fizeram aqui, prezando pela técnica e aguardando aqui esse belo trabalho do relatório parcial dessa comissão. Parabéns, Vitão. Não tendo mais justificativas, eu quero somente... Vereador Fausto. Senhor presidente, quero fazer sim minha justificativa aqui, até não poderia deixar de não fazê-la. No mesmo contexto do que foi citado aqui pelo vereador Vitão, nós, de forma alguma, vamos ser omisso, mas vamos ser coerentes. Realmente, essa comissão solicitada aí pelo Fábio, com muito material, que alguns deles já está encaminhado ao Ministério Público, pedindo aí algumas providências a serem tomadas, ainda não vieram de retorno para esta casa como resposta para algum outro acontecimento. E eu fui presidente da primeira comissão processante que teve aqui em Sorocaba, nós trabalhamos naquela comissão e sabemos que todos esses elementos que estão aí, hoje, voltados nessa comissão que foi colocada aí com o aditamento, dois aditamentos, se eu não me engano, ele vai trazer só mais um desgaste para a população e vai parar a Sorocaba nesse momento, porque não tem... Nós, naquela comissão, só para fazer uma justificativa, que nós somos presidente e até as pessoas, a população cobra muito, a gente, vereador Luiz Santos, é que parece que nós fizemos a coisa errada e ali não teve uma vírgula errada da comissão processante. Houve, sim, o trâmite da sessão naquela época que é o que culminou aí num parecer que houve a volta do prefeito. Não que nós estivermos trabalhando contra isso, mas a gente está trabalhando aqui em favor da população de Sorocaba. E, nesse mesmo contexto, dessa mesma comissão, não teriam tempo para fazer todas essas averiguações em 90 dias, muito material e também faltando algumas informações. E já existe essa comissão da CPI, que está aí sendo presidida pela Iara e também pela vereadora Fernanda, que é a relatora, muito embasamento, muito trabalho e o GAECO está fazendo aí a sua parte de investigação pelo que eu fiquei sabendo através do vereador Hudson Pessini, tem também outros embasamentos que podem entrar aí. Então, seria de uma forma irresponsável nossa estar votando hoje e, depois, acontecendo outros fundamentos, o pessoal ficar querendo colocar mais material no meio de uma comissão processante que não pode. E daí nós ia aparecer aqui que estamos sendo leviando com o nosso trabalho. Então, a gente tem que ser coerente, as informações estão chegando, o GAECO está fazendo um trabalho, a polícia tem o poder de mandar fazer um afastamento também, do prefeito, se for o caso, se chegar nele, todas as informações estão lá, porque eles estão ouvindo e o poder que nós não temos, como foi falado pela vereadora Ayara, até na entrevista em uma rádio aqui em Sorocaba. Então, eu acho que essa coerência é muito importante nós vereadores e é por isso que, nesse momento, não votei a favor dessa comissão, mas tenho certeza que, fechando esse outro relatório, tendo esses embasamentos, pode ter certeza que nós não vamos ser omissos, não, vamos ser coerentes e vamos trabalhar em favor da nossa população de Sorocaba. Parabéns, vereador Fausto. Parabéns. Senhores colegas, eu só gostaria também aqui de dizer e parabenizar só um segundo de silêncio e um pouco da atenção de todos. Quero parabenizar essa casa que, mais uma vez, demonstra a responsabilidade do mandato de cada um. quem pensa, existem alguns ainda que pensam que é muito fácil a gente tirar um prefeito por, talvez, uma fundamentação não adequada, esquecendo que lá fora são quase 700 mil habitantes que irão sofrer seriamente as consequências de nossas atitudes. Então, hoje, toda a oposição, situação, todos se voltaram para a responsabilidade em saber que nós precisamos conduzir aqui essas ações com muita propriedade, com muita cautela. então, muitas pessoas também procuram, muitas pessoas falam assim, o Dini vai ser o prefeito de Sorocaba, vai ser o nosso próximo prefeito. Gente, vamos parar de pequenez e vamos discutir o que realmente nós precisamos. Vamos parar de pequenez e lembrar que existe uma cidade que tem problemas gravíssimos, um orçamento que não sabemos se dará para o final do ano, uma saúde precária, obras ainda em andamento que não mostraram ainda realmente o que se veio. Nós precisamos ter a responsabilidade de que chegar ao sexto andar não é puramente, simplesmente para se satisfazer egos pessoais, vontades alheias e principalmente senhores e senhoras para se fazer justiça de algo do passado. Vamos lavar a roupa suja tirando o prefeito. Então, o que nós precisamos é só ter consciência de que ainda vivemos dias turbulentos, mas a escadinha demonstra nesta casa de leis que estamos subindo degrau a degrau observando a responsabilidade que cerca o nosso mandato. eu quero somente solicitar que todos fiquem em pé para que possamos fazer um minuto de silêncio solicitado pelo vereador João Donizete e eu também gostaria de fazer aprovação em bloco dos requerimentos não destacados. Vereador Pericles Está aberto? Está aberto. Para retirar o destaque do requerimento 854, por gentileza. 854. Para ser aprovado em bloco. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Peço que se abra o painel para que possamos entrar na ordem do dia. Já coloquei. A presença, colegas. A presença, Câmara Municipal de Sorocaba, a ordem do dia para a 21ª sessão ordinária realizar-se no dia 23 de abril. Matéria de redação final, discussão única. Aparecer da comissão de redação o projeto de lei 211 de 2018 do vereador João Donizete, que dispõe sobre obrigações da empresa distribuidora de energia elétrica do município e das outras providências. Os vereadores concordam pelo menos como estão. Está aprovado. Aparecer da comissão de redação o projeto de lei 111 de 2019 do Executivo sobre alvaraz e transferências de táxi e das outras providências. Os vereadores concordam pelo menos como estão. Está aprovado. Votação única. Projeto de decreto legislativo 18 de 2019 do vereador Luiz Santos. Concebe comenda referencial de ética e cidadania à ilustre senhora Maria Cleusa Prado. Eu peço para que se abra o painel em discussão. Peço a aprovação, por gentileza. O painel está aberto, senhores. Presidente, eu tinha falado para a vossa excelência assim que cheguei na sessão, eu sei que estava, foi a típica essa sessão hoje devido à cassação ou pedido de cassação, mas eu tenho aqui uma das denúncias mais graves que já chegaram em minhas mãos. É onde crianças estão sendo violentadas dentro de um órgão que da prefeitura, junto com a prefeitura que era para cuidar. Criança de cinco anos estuprada, uso de drogas, eu tenho as imagens aqui, o boletim de ocorrência relatando isso, eu gostaria que o senhor permitisse usar na sequência como líder. Sim, senhor. Obrigado, presidente. Eu só vou dar uma adiantada aqui na pauta e o senhor vai trazer isso para a gente, sim. Tá, obrigado, presidente. Vereador Fausto? Só fazer uma justificativa desse voto e parabenizar o vereador Luiz Santos. Até a Tereza Badini realmente merecia receber uma comenda aqui de nós, vereadores dessa casa, uma pessoa que sempre está colaborando com os trabalhos desenvolvidos aqui, principalmente nas sessões solenes, participa, uma grande cantora, uma grande intérprete, uma grande professora, uma pessoa realmente atuante aqui e colabora com todos os trabalhos sempre à disposição de nós aí, viu? Parabéns por essa indicação, viu? Vereador Hudson, o voto. Vereador Vitão do Cachorrão, o voto. Silvano Júnior, o voto. A presença também, aqui anunciaram a presença do ex-vereador Emílio Rubi. Seja bem-vindo, Rubi. Vereador Renan, o voto. Vereador Irineu Toledo, o voto. O voto. Encerrada a votação. Vereador França, o voto. Encerrada a votação. Também a presença do ex-vereador Arnaud Pereira. Seja bem-vindo, Arnaud. Fica aprovado. Obrigado, vereador. Projeto de Crédito Legislativo 19 de 2019 do vereador Luiz Santos dispõe sobre a concessão de medalha do mérito cultural de Mar Carlos Guerra e a ilustríssima senhora Tereza Margarete Badini Keller dos Santos. O vereador Fausto já fez menção e é mais do que justa, né? Aliás, muito atrasada essa homenagem, a meu ver, uma pessoa que tem levado o nome de Sorocaba, tem onde ela vai e aqui nessa Casa de Leis ela tem sido extremamente solidária, participativa, sempre que necessária ela vem, sem custo algum para brilhantar nossas sessões. Peço um voto sim. Peço que se abra o painel em votação. Onde conversamos? Onde conversamos? Não sei. Eu estou ansiando. Hoje a senhora é melhor. Presidente. Vereador Ancial Moneto, voto. Vereador Martinez, voto. Vereador Silvano Júnior, voto. Nenê. Pastor Irineu Toledo, voto. Vereador Renan. Vereador Fausto Pérez, voto. Senhor presidente, eu queria elogiar o pastor Luiz Santos, que conheço a dona Carmen Badini, a avó dela, Rosa Badini, ambas foram minhas professoras, inclusive no Baltazar Fernandes, junto com a minha mãe. Não, está de parabéns, eu na verdade... Eu só tentei corrigir uma injustiça a meu ver, porque... Pastor, de todo o coração, parabéns. E mais que isso, me avisa o dia que eu vou vir, tá bom? Encerrada. Luiz Santos. Fechou. Encerrada a votação. Então, fica aprovado. Presidente. Peço que abra cinco minutos para o vereador Rodrigo Manga, como líder. Obrigado, presidente. Eu peço aos colegas vereadores e vereadoras, vereador Martinez, que teve até o nome citado em uma reunião, vereador Anselmo Neto também, vereadora Fernanda, o vereador Pérez, vereador Rafael Militão, vereador Apolo. Presta atenção, o que eu estou trazendo para essa casa, olha a quantidade de boletins de ocorrência, olha a quantidade de boletins de ocorrência, que eu estou trazendo para os senhores. Essa aqui, no meu ponto de vista, é lógico que a questão aí do esquema do prefeito é assunto que tem que estar em pauta, mas isso aqui, nós temos que agir rapidamente. Olha a quantidade de boletins de ocorrência. O que tem nesses boletins de ocorrência? Crianças que não têm o trato familiar digno, porque os pais usam drogas, ou são presos, ou abandonam essas crianças, elas, pelo Estado, têm que ser encaminhadas para um abrigo, conveniado pela Prefeitura, vereadora Fernanda. Tá bom. Então, essas crianças são encaminhadas para esse abrigo. Começou a haver uma superlotação desses abrigos. E começou a ter problemas por falta operacional. O que que aconteceram lá? Um exemplo aqui, alguns exemplos, Militão. Uma criança de cinco anos, estuprada. Semana passada, nove anos, violentada sexualmente. Vou citar. Uso de maconha, tá aqui. Imagens cedidas pelo funcionário da Casa do Menor, que não aguenta mais essa situação. Maconha encontrado lá. Ursinho, que era usado para guardar cocaína. Uso. Não é culpa das crianças. As crianças estão sendo colocadas sem estrutura nenhuma. E aí, o que que a Casa do Menor fez? Segundo o funcionário Damião, que permitiu citar o nome dele, que forneceu essas imagens e que apresentou esses boletins de ocorrência. Informou o Conselho Tutelar e a Secretaria de Assistência Social, Dini. Aí, o Conselho Tutelar reclamou com a Secretaria. O Conselho Tutelar falou, ó, tem uma denúncia aqui, eles têm que abaixar o número de vagas lá, redistribuir isso. O que que eles receberam em contrapartida da Secretaria? Retaliação. Os conselheiros receberam retaliação por parte da Secretaria de Assistência Social, que não tomou providência após receber a denúncia da Secretaria Cíntia de Almeida, após receber a denúncia do Conselho, e não tomou providência após receber a denúncia da Casa do Menor. Resumindo, vereador Anselmo Neto, essas crianças estão sendo violentadas, essas crianças estão usando drogas, adolescentes que eram para ser cuidados, estão saindo e frequentando baile funk, traficantes têm levado droga ali e os funcionários não conseguem conter isso, vivem até amedrontados com o consentimento da Secretaria de Assistência Social. Então, senhor presidente, o que que eu quero pedir para a vossa excelência? Eu já protocolei um requerimento, pedindo explicações da Secretaria, já tenho um documento pedindo a convocação da Secretaria, mas, como a convocação tem todo um trâmite, eu queria pedir ao presidente que pudesse convidar a Secretaria para estar aqui na terça-feira, uma semana para ela, para ela prestar esses esclarecimentos. Porque essa casa, vereador Utsu Pestini, essa casa, independente de cor partidária, vereador Utsu, não pode fechar os olhos para o que está acontecendo com as nossas crianças. Lógico que se ela não vier a convite, eu peço aos colegas que me ajudem aprovando a convocação, porque isso aqui é muito grave. Imagine a dor de uma criança que teve, sei lá, ela nasceu por irresponsabilidade de monstros que geraram ela e abandonaram a criança. Então, ela já vem, doutor Hélio, com sequelas mentais. Por favor, leia o boletim de ocorrência, claro, não falando. Tem centenas de boletins de ocorrência. Pois é, mas precisa saber de que ano que é, que hora, quando, por quê. Tem um monte aqui, um fala de droga, outro fala de maconha. Eu vou oferecer cópia aos colegas. Só não fala o nome do menor. Eu vou oferecer cópia aos colegas. Mas é recente? Recente, de um ano para cá, e tem recente, a semana passada, inclusive, de abuso sexual. Então, olha só, a secretária está ciente de segundo conselho tutelar e segundo funcionário da Mião, que tem até e-mails que mandou para a secretaria. Bom, então eu quero que ela venha aqui e prestar esse esclarecimento e que ela resolva essa situação. É lógico que nunca mais será reparado o transtorno psicológico que essas crianças viveram. Nunca mais. Nunca mais. Mas que a gente possa impedir que a secretária tome uma ação para que impedir para que novas crianças não sejam submetidas a esse terror. Isso aqui é terror, vereador França, que está acontecendo numa casa que era para acolher, que era para dar amor, que era para estruturar. Estão saindo mais desestruturados, sendo ameaçados, correndo risco de morte. Então, senhor presidente, o senhor quer que encaminhe um ofício? Não precisa. O senhor poderia convidar a secretária para estar na terça? A secretária acabou de enviar aqui uma mensagem dizendo que ela virá. Que legal, que bom. Então, ela vai prestar os esclarecimentos necessários aqui. Nós vamos ouvir a secretária e ver qual medida ela vai tomar para impedir isso. E querer saber o porquê que a secretária não diminuiu as vagas e o porquê que a secretária retalhou o Conselho Tutelar. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto Decreto Legislativo nº 21, base 19, do Edil Fernando Alves Lisboadini, dispõe sobre a concessão de comenda referencial de ética e cidadania ao ilustríssimo senhor Paulo Flávio de Mello Cavalho. Votação em dois terços. Em discussão? Encerrada a discussão, passemos a votação. Abre o painel, por favor. Vereador, doutor, vereadora Fernanda, o voto. Vereador Hudson Piscini, o voto. Vereadora Yara Bernardi, o voto. Vereador Péricles Régis, o voto. Vereador Renando Santos, o voto. Vereador Péricles Régis, o voto. Vereador Vitão. Encerrada a votação. Fica aprovado. Projeto Decreto Legislativo nº 24, de 2019, do vereador Rafael Militão, dispõe sobre a concessão de medalha de mérito esportivo ao chifu Leandro Molina Simão e da outras providências. Em discussão? Encerrada a discussão, peço que se abra o painel. Obrigado. 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 Vereador França, o voto? Vereador França, o voto? Os colegas que não estão presentes, Fausto Pérez, o voto? Nós estamos em processo de votação, temos mais alguns. Encerrada a votação. Fica aprovado. Projeto de decreto legislativo 22 de 2009 do vereador Martínez, dispõe sobre a concessão de trito de Sardão Sorocabana, o ministro do engenheiro Túlio Pereira Barbosa. Vereador, tenha a palavra. Senhor presidente, mais uma vez, mudam-se as regras e a gente não é avisado, principalmente que o vereador, ao meu entender, sempre teve fé pública. E, a partir do momento que apresenta um título de cidadão sorocabana, é evidente que a pessoa não nasceu aqui em Sorocaba. Eu peço que volte à comissão, gostaria de conversar sobre esse projeto na Comissão de Justiça. Os vereadores que concordam com a volta do projeto da Comissão de Justiça, permaneçam como estão, fica aprovado. Vereador Martínez, eu gostaria também de me aprofundar, e realmente não sei o porquê, o do senhor e o próximo do Rafael Militão. Inclusive, já posso colocar já, vereador, o projeto de decreto legislativo 23 de 2019 do vereador Rafael Militão, concede título de cidadão sorocabana ao professor Otávio Augusto Soares Machado. É a mesma situação? O vereador Rafael Militão, ele pede que volte para a Comissão de Justiça. O Conversei com o Pérex, ele quer que apresente a regia da pessoa ou certidão de nascimento. Ao meu ver, eu... Eu concordo com a vossa excelência, o vereador tem fé pública. Eu sempre tive, agora, não sei se mudou, nós vamos discutir na comissão. Tá. Quando o senhor pega uma entidade e coloca, endossa uma entidade, o senhor tem fé pública para isso. Sim. Eu não quero entrar nessa discussão. No debate, mas vamos em frente. Mas eu acho que tudo que existe mudança tem que ser avisado anteriormente. Eu não tinha conhecimento. Eu não tenho nenhuma dificuldade em pegar a regia de ninguém. Mas, então, nós temos que voltar a discutir. Então, o vereador Rafael Militão apresentou a certidão, mas ele vai voltar. Os vereadores concordam que a volta para a Secretaria, a Comissão de Justiça, permaneça como estão, está aprovada. Presidente. Pode falar, vereador. Só para justificar, então, porque parece que fica aparecendo uma picuinha, não é? Esse negócio de fé pública aí é bem discutível, dá para discutir bastante sobre isso aí, se o vereador tem ou não fé pública, mas vamos entrar nessa ousada, não. Eu falei com os vereadores, inclusive na reunião de Comissão de Justiça, estão todos convidados, segunda-feira, 10 horas da manhã, que, para evitar qualquer tipo de problema futuro, nós pudéssemos, os vereadores que apresentassem qualquer tipo de título de cidadão, sorocabano, nesse caso, que comprovasse por algum documento que ele não é de Sorocaba. Se a gente for buscar na história de Sorocaba se há ou não algum título de cidadão sorocabano para quem já é sorocabano, é meio arriscado. Então, para a gente não... Se eu quiser, eu faço, vereador. Se eu quiser, eu faço. Mas, então, se eu quiser, eu faço. Eu sou o vereador como vossa excelência. Outro problema que nós estamos tendo e que eu estou querendo evitar com a Comissão de Justiça é título de utilidade pública. Vai ter, eu acho que, quatro utilidades públicas hoje que estão entrando com ilegalidade, se não me engano, ou inconstitucionalidade. Mas, no parecer da Comissão de Justiça, eu coloco que, se colocar os objetos que a gente precisa, por exemplo, atas, comprovar que esse local realmente está sendo utilizado, e não só com a foto do local lá, isso não comprova nada que está funcionando. Então, é para documentar, para mostrar que realmente funciona, porque a utilidade pública está cheia em Sorocaba. Inclusive, eu fiz um requerimento, na sessão passada, questionando quantas utilidades públicas tem em Sorocaba, como essas organizações funcionam, se elas têm algum tipo de isenção fiscal, IPTU. O próprio vereador Martinez mencionou um local que pode estar tendo um problema quanto a isso. Então, por favor, não é nada pessoal, não conheço a pessoa aqui, não conheço ninguém que está sendo homenageado, mas é só colocar um documento que comprove que ele não é de Sorocaba, só por isso. Porque, se ele for de Sorocaba, não é título de cidadão sorocabana, sorocabano, é emérito ou benemérito de Sorocaba. É só nesse sentido, não é nada pessoal. É só jurídico mesmo. Projeto de decreto legislativo 25 de 2019, do vereador Péricles Regis, dispõe sobre a concessão de medalha de mulher empreendedora na abelha, a ilustríssima senhora Maria Paisane Bueno. Eu peço para que se abra o painel. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, está aberto o painel. O vereador Irineu Toledo, o voto. O vereador Militão, o voto. O vereador Iara Bernard, o voto. Sim. E encerrada a votação. Fica aprovado. Discussão única. Projeto de lei 94 de 2019, do Executivo, denomina Renê Pizadesch, uma via pública. Vamos votar o substitutivo. Em votação, o substitutivo. Os vereadores concordam com a discussão, está aprovado. Projeto de lei 125 de 2019, do Executivo, revoga a lei 6825, de maio de 2003, que denomina José Chiorata, uma via pública. Os vereadores em discussão, encerrada a discussão, os vereadores concordam com a discussão, está aprovado. Projeto de lei 126 de 2019, do Executivo, denomina Patapa Vieira Filho, uma via pública. Os vereadores em discussão, encerrada a discussão, os vereadores concordam com a discussão, está aprovado. Projeto de lei 127, do Executivo, denomina Marisa de Almeida Bombar, uma via pública. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores concordam com a discussão, está aprovado. Projeto de segunda discussão, projeto de lei 136 de 2018, do vereador João Duzete, declarado de lei pública, Associação Anjos e Protetores, de Sorocaba. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores concordam com a discussão, está aprovado. Projeto de lei 103 de 2019, do vereador Martinez, obriga o tratamento para descontaminação e aceptia de areia usada em locais de recriação. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores concordam com a discussão, está aprovado. Projeto de resolução 15 de 2019, do vereador Pé de Cris Regis, da nova redação, artigo 194, sobre alteração do horário no início das sessões. Em discussão, vamos votar o substitutivo do autor. O projeto foi, lembrando aqui, que o projeto foi rejeitado em primeira discussão, e agora temos um substitutivo com a palavra do autor. Como nós perdemos na primeira discussão, vereador Iara, esse projeto é para alterar o horário da sessão. A gente tinha colocado no projeto original, as quintas-feiras à noite e as terças-feiras permaneceria de manhã, por conta de dar oportunidade para as pessoas participarem aqui da Câmara Municipal. Quando eu falei de mudar para um dia à noite, algumas pessoas vieram me falar assim, ah, Pé de Cris, mas a gente já teve sessão à noite e não aparecia as pessoas do mesmo jeito. Infelizmente, tem poucas pessoas para assistir o plenário aqui. São pessoas mais ou engajadas politicamente de alguma maneira, ou engajadas com algum partido. mas a desculpa que eu recebo muito das pessoas para não virem é justamente por ser de manhã. Abrindo essas duas oportunidades, uma de manhã e uma à noite, não vai ter desculpa mais. Se a pessoa não vier, aí nós fizemos a nossa parte. Nós estamos dando a oportunidade das pessoas estarem aqui, seja de manhã ou seja à noite. Se a pessoa trabalha durante o dia, vem no outro dia que é à noite. Se ela trabalha à noite ou no período que não dá para vir na noite, vem no outro dia de manhã. Então, a gente vai dar a oportunidade. Isso é democracia, no meu entendimento. É fazer com que as pessoas possam participar da política local, que é onde eu acredito que realmente faz diferença. Então, esse substitutivo, vereadora, ele veio porque um dos votos, que é do vereador Rodrigo Manga, não está aqui, mas o vereador Rodrigo Manga deve estar nos ouvindo, deve estar atendendo alguém, o vereador Rodrigo Manga falou assim, peraí, eu vou votar contra, porque de quintas-feiras à noite eu tenho um compromisso de atender as pessoas, eu não me recordo muito bem como foi, gostaria até que ele estivesse aqui para me ajudar nisso. Ah, estou falando de você aqui, nas quintas-feiras à noite ele teria um compromisso. Eu coloquei um substitutivo para colocar terça-noite, daí eu, em tese, conseguiria o voto dele, que a terça-noite é outra coisa. Já passo à parte, Renan. Então, temos dois, ou melhor, um projeto e um substitutivo. Nós votamos primeiro o substitutivo, correto? Correto, Márcia? É o substitutivo que é votado primeiro, não é? O substitutivo trata, então, do terças à noite e quintas de manhã, dois horários alternados para as pessoas poderem participar. Nós queremos, nós precisamos de participação popular, principalmente para as pessoas verem o que acontece fora do microfone. O que chega lá na TV é só o microfone, é só quem está com a fala que vocês percebem, quem está nos assistindo. O que está acontecendo por trás, os outros vereadores, vereadoras, as pessoas não conseguem perceber. Só quando elas vêm aqui que elas conseguem entender um pouquinho de como que é. E nós precisamos disso, nós precisamos desse empoderamento dessas pessoas para verem como que nós trabalhamos, da credibilidade de verdade para o legislativo. O legislativo é um poder sensacional desses três poderes, maravilhoso, eu me sinto honrado de fazer parte. Eu quero que as pessoas entendam esse meu amor por esse trabalho aqui. Então, o primeiro fala da terças à noite e quintas de manhã e o segundo inverte. Quintas à noite e terça de manhã. É o oposto. Se os vereadores e vereadoras acharem melhor as terças à noite, e às quintas de manhã votam no substitutivo. Se acharem melhor o contrário, às terças de manhã e às quintas à noite votam no projeto original. Eu peço voto favorável a pelo menos um dos projetos para passar, que a gente possa dar essa oportunidade para as pessoas. Ah, Péricles, mas não vai funcionar. Gente, se não funcionar, nós estamos fazendo nossa parte. Nós, vereadores, estamos fazendo nossa parte. A gente não está aqui para legislar em causa própria, não é porque assim, ah, eu não posso vir à noite, ah, eu não posso vir no outro dia lá. Não é para a gente que a gente está aqui, a gente foi eleito para o povo. A gente foi eleito para o povo. Então, eu peço, por gentileza, voto favorável no substitutivo, porque aí nós contaremos com o voto do vereador Manga, provavelmente. E, se não passar o substitutivo, eu peço a fala novamente. O vereador Renan, que é a parte, presidente. Presidente? Presidente? Vereador Renan. Vereador Pérex, eu, bem rapidamente, para dizer que eu tenho concordância com o projeto de Vossa Excelência, embora respeite os vereadores e as vereadoras que são contrários, porque, de fato, mexe com a rotina da vida das pessoas. Geralmente, os vereadores já têm uma organização, o dia que atende, o dia que despacha dentro do gabinete, tudo mais. mas eu concordo com a tese de Vossa Excelência de mesclar de um dia de manhã e um dia à noite, pois dá a oportunidade daqueles que trabalham em horário comercial de participar dos trabalhos desta casa. Portanto, eu acho que também poderia ser uma experiência. Se daqui, daqui seis meses, nós avaliarmos que não teve o sucesso esperado, podemos voltar para de manhã ou, quem sabe, se tiver sucesso nas noites de terça-feira, podemos até rever de mudar para os dois dias da semana à noite, não sei. Ou seja, tudo muda o tempo todo, como diria a música. Portanto, queria dizer que eu tenho concordância com a Vossa Excelência do projeto e votarei favorável. Obrigado, vereador Renan. Vereador Hudson, que é a parte... Democracia nunca é demais. Vereador Perkins, eu votei favorável a outra vez e voto favorável agora por ver que algumas páginas fazem sempre enquetes com relação a esse assunto e essas enquetes muitas vezes são direcionadas, principalmente quando você faz enquete entre um político e outro, aí fica aquele exército virtual votando num político, mas em assuntos como esse, não, até passa-se uma real noção e eu vi que a população, a grande maioria, favorável a frequentar essa casa em períodos noturnos, principalmente aquelas pessoas a qual parte delas eu represento, que compram de mim muito, pautas relacionadas ao comércio, por exemplo. Durante o dia, o comerciante dificilmente nessa crise que está consegue deixar seu estabelecimento para vir aqui para poder participar democraticamente de uma votação que implique no comércio. então, eu sou favorável e digo mais, que as pautas sejam adaptadas justamente com a diferenciação de horários. Então, aquelas pautas que muitas vezes não dependem de pessoas que trabalham durante o horário comercial que sejam colocadas durante o dia. As que dependem de pessoas que hoje não podem vir durante o dia que sejam colocadas à noite. Se a pessoa não quiser vir, é o problema dela, não é o problema nosso de criar uma dificuldade para que essas pessoas participem. O que a gente tem que lutar sempre é para facilitar a participação popular da política sorocabana. Eu acho que esse projeto ele abre mais um pouco a condição de, não que vai, mas a condição de, fazer com que as pessoas participem. Eu citei na outra vez, vereador Péricles, e cito novamente, de quando em dezembro, no início das aberturas do comércio aos domingos nos shoppings que não tinha cliente. E hoje, o domingo, é um dos dias mais frequentados da semana com relação a vendas no shopping. Então, as pessoas se acostumam elas se adaptam a essa nova condição e depois de um tempo começam a participar mais. Eu acho que essa é a intenção. Eu apoio esse projeto e voto favorável ao vereador Péricles. Mais algum outro vereador vai entrar na discussão? Abre o painel para a votação, por gentileza. Enquanto está abrindo o painel, eu quero cumprimentar aqui a nova presidente do Consegue Norte Segurança, está sentada aqui no plenário também, a Cida Costa, não é? Cida, fica de pé por gentileza. Nova presidente do Consegue Norte Sorocaba, a gente já falou dela aqui hoje, e também é a mais nova cidadã sorocabana, viu? Parabéns, viu, Cida Costa? Senhor presidente, pois não, vereador. Caminhamento de voto, PSDB vota não, e inclusive Ara Bernardi, eu, João Donizete, Silvano, os vereadores, os Odinhos, nós já trabalhamos de dia, de noite, à tarde, a Rosa, uma funcionária, uma das mais antigas aqui, sabe muito bem o que é trabalhar à noite e não ter como ir embora para casa. você sempre reclamava disso, meu voto é não. Obrigado. Caminhar o voto, o voto sim. Vereador Silvano Júnior. Encerrada a votação. Tinha oito votos, perdeu um, vamos lá. Então, agora vai entrar o original, não é? o original, que teve oito votos na primeira vez. Vamos ver se a gente consegue os oito votos, pelo menos. Peço o caminhamento, voto sim. Não, só para saber quem mudou de opinião, depois conversar, saber o que aconteceu. o que aconteceu. Espera aí, estou tirando uma dúvida aqui, só um minutinho. Com sete passos, Já foi rejeitado, já foi rejeitado. Estou com o zap aqui, espera aí, estou com o zap. E daí? o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Vereador Pérez, não, então, o principal, está correto, viu? Colocando em votação, o principal agora, abre o painel para a votação, é o original. Colocando em votação, pode abrir o painel, encaminhamento do voto do Pérez, que serve o voto. Faz encaminhamento aí. Encaminhamento, voto sim. Pelo menos os oito que votaram sim na primeira vez. Novamente, encaminhamento do PSDB, não. Senhor presidente, encaminhamento do voto do PT também é não. Hoje, com todas as redes sociais, quando a população interessa por algum tema, eles vêm aqui durante o dia, não temos tido problema nesse sentido. Aperteu agora. Vereador Renan, vereadora Yara, o voto. Vereador Fernando Dini, vereador Vitão do Cachorrão e vereador Wanderlei Diogo. Ele justificar isso, ele roda, né? Ele não pode... Está em causa própria, né? Vereador Vitão, está indeciso se vai trabalhar de noite ou de dia aqui? Como é que é? Vai, vereador. Põe aí, vereador. Não está funcionando aí? Não está funcionando aí? Encerrado a votação. Bom, então fica... Fica rejeitado, né? Fica rejeitado, vereador Pérex Regis. Aí está. Primeira discussão. Projeto de Resolução 4 de 2019 do vereador José Francisco Martínez expõe sobre a concessão de medalha Ana Abelha as mulheres que se destacam como empreendedoras do município de Sorocaba e da outras providências. Em discussão. Encerrar a discussão. Aqueles que concordam permanecem como estão. Quem não concorda se manifesta. Aprovado. Projeto de Lei 63 de 2019 do vereador José Apolo da Silva institui o correio escolar nas unidades de ensino municipais de Sorocaba. Em discussão. O vereador vai usar a tribuna para discutir o projeto. Boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhor? Por que, Renan? Você vê como é importante a gente falar pouco? Quando a gente fala, nós somos ouvidos. Porque quando a gente fala, 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 a gente acaba dando um bom dia a cavalo e ninguém entende nada. Então, eu gosto que quando a gente venha falar, a gente seja realmente interpretado. Mas, senhores vereadores, é o seguinte, eu faço parte da comissão de educação, sou presidente da sua comissão, e nós temos ouvido muitos com respeito a pais e alunos, alunos, professores, diretores, a gente tem contato. E muitos problemas têm acontecido dentro das escolas, ao redor das escolas, que envolve alunos, que envolve pais, que envolve professores. E muitas vezes, esses assuntos, eles ficam mortos, não aparecem, vereador Martinez, porque muitas pessoas têm medo de abordar um determinado assunto. É muito comum na escola, hoje, quando a gente se fala sobre o bullying, e muitas crianças ou adolescentes sofrem por isso, e muitas vezes, eles ficam passando por dificuldades, porque eles sofrem pressão dizendo, se vocês falarem, se vocês fizerem, se vocês enunciarem, acaba acontecendo isso ou aquilo. Existem outros problemas que acontecem ao redor da escola, que nós temos aqui falado muito, e que o vereador Martinez, no passado, aprovou a lei aqui, justamente com o prefeito, com respeito a colocar um guarda municipal na porta das escolas para evitar bastante problemas. Infelizmente, os guardas não estão, e esses problemas, eles estão se evolumando a cada dia que passa. Estão se formando ponto de drogas, que não é novidade para ninguém, na porta das escolas. Estão maliciano jovens, estão adentrando drogas dentro das escolas, estão, muitas vezes, marcando brigas, guerras entre alunos, que chamam, nós que passamos para a escola, são aquelas gangues de alunos, que muitas vezes discutem por um problema na escola e depois falam que vão brigar lá fora. E muitas outras coisas, às vezes, até crianças sofrem problemas dentro de casa e não tem com quem conversar. E isso vem chamando a atenção, e eu fui estudando juntamente com os meus assessores, e eu comecei a fazer pesquisa, e já existem em muitas, em muitas cidades, no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, um projeto chamado Correio Escolar. O que se trata do Correio Escolar? Nada mais é do que colocar um, uma caixa, uma urna, chamada ali o Correio Escolar, e nessa urna, elas serão depositadas pelos alunos, professores, funcionários, para que eles possam falar sobre problemas que acontecem e que muitas vezes eles não podem se identificar. Ali eles vão falar sobre alguns problemas que acontecem com alunos, se está entrando droga dentro da escola, como que entram as urnas, porque eles sabem, mas não podem denunciar porque sofrem problemas. Se alunos, muitas vezes, os professores, têm percebido talvez algum, algum diferenciamento no aluno, no comportamento, porque ele está passando por problema em casa, e o aluno se abre com o professor, mas o professor também não pode falar nada porque senão o pai acaba criando problema. E esse Correio Escolar funciona de que forma? O aluno, o professor, como nós temos aqui, o funcionário, ele pode colocar nessa urna a denúncia sobre problemas que estão ocorrendo dentro dessa parte que o projeto, o Corprojeto mais, falar sobre a criminalidade. Então, eu vou ler um pouquinho sobre isso aqui. Coloquei aqui. Trata-se do Correio Escolar. Nada mais é do que a implantação de urnas, caixas lacradas para recebimento de denúncias anônimas em local de fácil acesso para alunos e funcionários das unidades de ensino de Sorocaba. A temática dessas denúncias devem ser os crimes que ocorrem nas proximidades da escola ou de residência do público-alvo. A abertura dessa urna, isso que é muito importante, a abertura dessa urna se dará apenas pela direção escolar e representante da Guarda Civil Municipal em dias e horários específicos estabelecidos conforme a demanda estudada pela direção da escola. A filtragem e apuração das denúncias deverá ser feita através da Guarda Civil Municipal que dará ou encaminhar aos órgãos competentes ao assunto relacionado. quando implantado o Correio Escolar deverão ser promovidas, isso é muito importante, palestras juntas escolas sobre cidadania, responsabilidade social e segurança dos estudantes. Reforço aqui que o objetivo da presente preposição é convocar estudantes, funcionários, servidores e professores da Rede Municipal de Ensino a colaborarem com a diminuição da criminalidade por intermédio de denúncias anônimas sobre ações criminosas ou suspeitas que ocorram nas imediações ou no estabelecimento de ensino. Semelhante ao diz que denúncia o Correio Escolar receberá as denúncias de maneira anônima sem expor as crianças ou até mesmo os adultos que sejam intimidados diante. dessa parte criminosa. Então, fica aqui o nosso projeto, fica aqui a nossa ideia e... Sim, vereador. Primeiro, eu dou os parabéns pela iniciativa. Obrigado. Vossa Excelência, que tanto foi tantas vezes presidente da Comissão de Educação, é presidente do projeto em que realmente a pessoa que está se sentindo prejudicada jamais ela denunciaria se não fosse anonimamente. Parabéns. Isso serve para todas essas escolas só o municipal? Só o municipal? É só o municipal, porque estadual nós não podemos legislar lá. Está certo. Parabéns. Porque um dos problemas que muito ocorre, vereador, é aquilo que aconteceu há um mês atrás lá em... Cidade foi que houve? Em Suzano. Em Suzano, certo? Onde um ex-aluno entrou na escola e atirando e matou ali professor, matou alunos. muitas vezes, alunos, em conversa, eles sabem que dentro da casa de alunos ou ex-alunos tem armas, tem alguma coisa e fica aquela ideia. Qualquer dia eu vou fazer isso, qualquer dia. Então, se denunciar isso daí, nós podemos evitar alguns problemas que possam ocorrer na nossa cidade. ter esse projeto que ele vai ajudar e muito as pessoas, principalmente aqueles que sofrem bullying dentro da escola. Sem dúvida, porque isso tem sido realmente um problema muito sério e tem destruído jovens, adolescentes, crianças. Gostei muito. Meu voto é sim. Obrigado, senhor presidente. Vereador Iara. Vereador, por favor, quem vai examinar as denúncias, os relatos que aparecerem na caixinha e no correio? Quem vai fazer a apuração? Está no qual projeto? Será a guarda civil juntamente com a direção da escola com o dia e o horário marcado? Eu sugeriria, é claro, em sendo aprovado ou não o projeto, um período experimental que não sirva, por exemplo, de canal de denúncias contra professores, já tem muito muito ataque, muito desrespeito, entendeu? Sim, claro. Um canal de denúncias pessoais, pode ser, como o senhor disse, denúncias de venda de tráfico de drogas ou quaisquer outras denúncias. Elas serão, quando na abertura dessa UNA, automaticamente vai ser feito um filtro, vai ser filtragem, vai ser uma triagem para ver e eles têm capacidade para entender se aquilo realmente é verídico ou não, eles vão descartar sim ou não e aquilo que eles entenderem que realmente tem que ter uma averiguação, eles vão fazer e aquilo que eles entenderem que realmente não tem procedimento. Algumas denúncias deverão ser enviadas, por exemplo, ao Conselho Tutelar. Sim. Claro. Então, serão encaminhadas aos órgãos competentes. Uma criança que queira denunciar abuso. Tem um telefone para isso em nível nacional, mas queira denunciar um abuso. Então, isso será encaminhado aos órgãos competentes, como está no próprio projeto. Esperamos que, com todo o cuidado, que não seja um canal que se desvie dos seus objetivos. Claro, é a nossa intenção. Perfeito. Obrigado. para a vereadora. Vereadora Fernanda. Vereadora Apolo, nós temos aí o quadro, eu li a justificativa do projeto Senhor, onde estabelece os problemas, a explanação também de algum problema que essa criança possa, porventura, estar vivendo na sua casa ou até mesmo no ambiente escolar. Sim. Nós temos, infelizmente, falta de muitos profissionais na educação. Bastante. Infelizmente. Faltam de professores, efetivos, até o ano passado, foi feita a denúncia no plenário, não apenas por nós, por mim, mas também por outros vereadores, que havia professores eventuais que ficavam a cada 15 dias com a criança. E o que eu percebo, como professora, eu posso falar, porque o que a gente percebe é que as crianças, se elas não tiverem uma confiabilidade no professor, no diretor, na diretora, em todo o corpo escolar, ela não pode ter a caixinha ali, ela não vai colocar. O essencial é nós colocarmos peso na ação escolar, ali na... como que é esse profissional, se ele tem treinamento para agir com uma criança que recebe, que está vivendo um momento de violência, como que é a abordagem do professor, acho que a gente tem que intensificar nesse sentido. Eu acredito que esse correio escolar é uma tentativa de dar evasão a tantos problemas, mas o essencial, e daí eu vejo como preocupação, é que nas escolas nós não temos esse espaço, esse elo, e até um debate, porque é importante que nas escolas tenha um... que o conselho escolar funcione de fato. Com certeza. o conselho escolar, ele é composto por pais, por professores, por alunos, ele tem um espaço maior até para decidir o projeto político pedagógico da escola, que tem isso. Muitas escolas, pela falta de funcionários, não conseguem colocar em prática. A preocupação que eu tenho é minimizar esse problema que nós temos hoje apenas com uma caixinha. Eu acho que a intenção, a gente tem que haver aí uma cobrança e até uma... através de concursos públicos para que haja maior contratação de profissionais, que não tenhamos professores eventuais responsáveis por uma sala, mas que a gente tem professores objetivos. vereador Fernanda, só um minutinho, vereador. Só, eu não terminei. Será que nós temos 30 segundos? Finalizando o tempo regimental, o vereador Pérex Regis vai pedir... Já encerrou. Encerrou? Eu estou vendo no... Encerrou o tempo. Então, a gente fica com... Nós continuamos a discussão na próxima sessão. O vereador o pastor Apolo está na tribuna, pelo tempo regimental encerrou. Então, nós vamos encerrar a ordem do dia, mas pode continuar a discussão. Continuar no pós-sessão. Obrigado, vereador Fernanda, pela... Continuamos a conversar e colocar essas preocupações. Na próxima sessão, a gente continua e enfatizando, que é um problema que nós venciamos não só no município, mas no Estado. Com certeza. Mas que precisa ser resolvido onde nós temos uma abrangência, um poder de, pelo menos, denunciar mais afinco. Obrigado pela sua colaboração. Obrigado por todos. Quinta-feira, nós continuamos esse debate. Obrigado, senhor presidente. Bom, cerrou a ordem do dia. Podem encerrar o painel? Nós temos aí... Hoje não tem nenhum inscrito para usar a tribuna popular, mas nós temos aí as homenagens. Então, chamar aí o nosso ceriminalista Marcelo Rose Veludo para dar início às homenagens. Obrigado, vereador Fausto Pérez, iniciando as homenagens deste dia. Nós gostaríamos de chamar, portanto, aqui à frente, o vereador Rafael Militão, autor da homenagem. E convidamos para adentrar ao plenário a senhora Maria Eufrásia de Moraes, acompanhada das pessoas que vieram das pessoas que vieram junto com ela participar da entrega desta homenagem. Os familiares, amigos, também podem entrar ao plenário. vereador Rafael Militão, por favor. a senhora Maria Eufrásia, por gentileza, junto aqui à mesa. boa tarde, boa tarde. Boa tarde às filhas da senhora Maria Eufrásia. Nós vamos agora assistir a um breve vídeo, não é isso, Muquem? Um vídeo a respeito da atuação da senhora Maria Eufrásia de Moraes. Vamos acompanhar a exibição. É uma belezinha, não vai cobrar nada da senhora. Tá bom? Obrigada. Cadê o seu neto? Olhem a vitalidade. Que maravilha. Olha o que ele vai fazer. O neto dela me ama. Eu acho que hoje é o sábado mais feliz da minha vida. Que bom. Como que é o seu nome? Natanael. Natanael. Obrigada. Que bom poder te deixar feliz. Isso é maravilhoso. Vai com certeza. Não precisa disso. Que bom. Eu preciso descobrir. Que os jovens têm a mesma vitalidade da senhora pra sempre. Obrigada. Que Deus os abençoe. Quantos anos? 7 e 0 completo. Olha isso. Caixa do Carrefour. Maravilha. De Sorocaba. Carrefour Sônia Maria. Dona Sônia. Não. Carrefour Sônia Maria. Ah, tá. E a senhora, como chama? O meu nome é Maria. Dona Maria. Que maravilha. Isso é muito bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Vai com Deus. Tem mais uma aqui, ó. Dona. Olha isso. Maravilha. Foi eu que trouxe ela, viu? Poxa. Amiga, velho. Ela tava desanimada, passou no meu carro, assim como vocês tão passando. Daí eu falei, desanimada, por quê? Traz um currículo aqui. Bom, não é? Fiquei feliz que eu pariu com essa... Com essa aí. Mendoza, sei. Tô. Contratando... Contrata assim. Não é muito bom. E nos ensina... Com essa iniciativa, né? E nos ensina a conviver com as diferenças. É mesmo. Amém. Maravilhoso. Que o Brasil siga todos esses exemplos. Obrigada. Vamos ser felizes. Amém. É uma belezinha. Não vai cobrar nada do senhor. Muito bem. Um exemplo de disposição e atendimento. Vamos chamar também a neta Karime, também, da senhora Maria Frasa, que venha participar também da homenagem. Vamos, então, ouvir as conciliações do vereador Rafael Militão. Muito bem, super pessoas. Então, para mim é uma honra. Esse mundo é muito pequeno, não é, Mônica? No fim, a senhora, além de tudo, de ser esse exemplo, para mim, é minha conterrânea de bairro, mora no Parque São Bento, ó, no Parque, vamos falar bem Sorocabana, Parque São Bento, é mãe da Mônica, que, inclusive, a gente se conhece há muito tempo, né, Mônica, lá, quando eu trabalhei no Paulinho, da Pauli Collor, né, e hoje eu tenho a honra de homenagear a senhora pela pessoa que a senhora é, pelo exemplo que a senhora está dando, de disposição, de humor, de educação, e de, para mim, é uma satisfação muito grande. poder hoje olhar no olhinho da senhora, que eu não sabia que era do Parque São Bento, mas o destino fez a gente se encontrar hoje, e eu tenho a honra de homenageá-la com muito carinho e dedicação, porque a senhora lembra muito a minha mãe, acredite se quiser, com essa disposição, e chega a me emocionar de verdade, e que esse exemplo da senhora, como a senhora mesmo disse, já foi visto até no exterior, né, em outros países, e que mais pessoas como a senhora possam ser homenageadas e servidas como exemplo. Hoje, infelizmente, o mal do século traz aí a depressão para muitas casas, e faz com que as pessoas, infelizmente, adoeçam. E a senhora traz, na bagagem da vida, mostrando para muitos que, quanto menos se faz, pior é, e quanto mais se faz, mais se dedica, seja no trabalho, seja qual trabalho for, desde que se ocupe a cabeça, você afasta a depressão, você atrai energia positiva, e o universo conspira a favor de uma simples homenagem como hoje, não é verdade? Então, por favor, dê uma declaração para a gente aqui, de como a senhora, qual é o segredo? Não, não existe segredo. O que eu sempre digo, até para os meus filhos, não desanimem nunca. E desgraça, quanto menos a gente falar, melhor é, para não crescer. Certo? Sensacional. Eu aprendi com a minha avó isso, quanto menos a gente fala, dores, gente, não, não fiquem reclamando, ele aumenta, entendeu? E eu preciso, por favor, se você me permitir, agradecer ao senhor Nathanael, e a esposa dele, a Sônia, que foram eles que me filmaram, eu não os conhecia, foi a primeira vez que eles foram até o Carrefour, Sônia Maria, e pediram licença, deixou o nome dele, eu deixei o meu, e aconteceu tudo isso. Eu acredito que Deus, em primeiro lugar, coloca anjos na vida da gente, como você, agora, posso chamá-la de você, que eu tenho idade para isso, com todo respeito, por favor. E é isso, gente, eu agradeço a todos, todos, todos envolvidos em tudo isso. Muito obrigada, os que compartilharam, até os que me xingaram. Obrigada, serve de crescimento. Muito bem. Obrigada. Quer exemplo melhor do que esse? Alguém mais quer falar? Quer falar, Mônica? Amo você, mamãe. Eu sei. Aê, mais alguém quer falar? Não, porque nós amamos muito ela. Pronto, quer falar? Obrigada. A Karime, essa menina, filma a Karime aqui, a Karime, Karime, né? Karime. A Karime eu conheço desde nenê, né? Sim, o amor dela. Ê, tempo bom, não? Quando eu trabalhei no Paulinho da Paula e Collor, que, aliás, logo vai ser homenageada aqui com o título de cidadão sorocabana. Né, Paulinho da Paula e Collor? Bom, então, dona Maria, mas hoje é o seu dia de ser homenageada e de ser servida como exemplo. Que Deus abençoe a senhora, continue assim com essa luz, que essa luz que a senhora tem continue iluminando todas as suas voltas, viu? E essa energia. Então, voto de congratulações à Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada em sua reunião do dia 21 de fevereiro de 2019, homenageia a senhora Maria Eufrásia de Moraes, a requerimento do nobre vereador Rafael Militão, consignando, na ata de seus trabalhos, voto de congratulações a esta, que é um verdadeiro exemplo de mulher e, aos 70 anos, está presente no mercado de trabalho como caixa de supermercado e chama a atenção de todos com o seu humor. com o seu bom humor. Assina aqui o vereador Militão e o presidente desta casa, Fernando Dini. Mais uma vez, é uma honra, viu? Muito obrigado. Uma salva de palmas. Mais alguém quer falar? Nenê, quer falar alguma coisa? Então, vamos para a foto? Posso convidar? Ó, então, Nenê, vamos fazer uma fotinha aqui? João Donizete, vereador Iara, vereador Fausto Pérez. Eu quero aproveitar. O vereador Fausto Pérez falou uma verdade aqui. A gente não pode deixar de ressaltar os estabelecimentos, como, por exemplo, o Carrefour, que tem essa política de contratar pessoas da terceira idade, com deficiência, dando essa oportunidade para as pessoas colaborarem, cumprindo a lei, mas fazendo com que as pessoas colaborem com o social, com a população. Então, parabéns aos comércios que hoje fazem isso em nome do Carrefour. Parabéns, minha amiga. Na continuidade das homenagens, nós gostaríamos de chamar agora à frente o vereador João Donizete Silvestre, que é autor da próxima homenagem. Da mesma forma, chamamos aqui ao plenário o senhor Kleiner Miceno, ele que desenvolveu um documentário sobre bairros da cidade. O vereador João Donizete vai escorrer um pouco sobre este tema. Meu boa tarde a todos, todas, mais uma vez. Algumas semanas atrás, nós tivemos a oportunidade de assistir um documentário lá no bairro do Éden, na Escola Mista do Éden, um documentário que retrata a vida, o cotidiano de algumas comunidades aqui da nossa cidade. Éden, Aparecidinha, Brigadeiro Tobias e Parque São Bento, é um documentário que retrata quatro bairros da nossa cidade. Éden, Aparecidinha, Brigadeiro Tobias e Parque São Bento. E o Kleiner, que ele é um diretor de cinema, é um diretor de cinema, Kleiner Miceno, o nome dele. E ele fez um documentário muito bonito, tratando do dia a dia dessas comunidades, como que elas se formaram historicamente, como que o desenrolar, o desenvolvimento, a ocupação do solo, as lideranças locais, enfim, fez um histórico muito interessante, fez um trabalho muito interessante, que é na área de comunicação, a gente que conhece um pouquinho sabe que é muito importante. Eu pedi até que pudesse, é que precisa de motorização, isso, na programação. E daí, na época, eu já havia pedido que a Câmara pudesse divulgar esse documentário feito pelo Kleiner. Kleiner, quando que se produziu esse documentário, Kleiner? Que ano que foi? Foi em 2018. É, o documentário foi produzido entre 2018 e lançado agora em 2019, mas foi o período de um ano, mais ou menos, de produção. E é muito interessante, são narrativas, é um modelo de coisas que são narrativas, não deixam de ser narrativas midiáticas, na verdade. E ele procura dar voz àquelas pessoas da sociedade que não têm voz. E criou um link muito legal entre essas comunidades, a maneira com que as pessoas vivem, que constituem sua família, vivem dentro da sociedade, com uma atividade que ela tem. E ele está muito ligado e esteve presente, inclusive, aqui, com relação às questões de lá da Feira da Barganha. Então, ele tem um conhecimento grande sobre a Feira da Barganha. Então, ele linkou cada uma dessas quatro comunidades, as pessoas que moram nelas e as atividades que elas desempenham na Feira da Barganha. E eu, inclusive, me reconheci, porque, na verdade, Cleine, eu disse para você, tem amigos nossos do Parque São Bento que eu vi lá. O senhorzinho da Aparecidinha, também conhecido nosso. E também do Ed, eu conheço, não tenho uma proximidade muito grande, mas conheço ele também. O de Brigadeiro também, são personagens muito interessantes de Brigadeiro. Então, realmente é um documentário muito... E o do Parque São Bento é interessante, uma coisa que é muito raro encontrar aqui no Brasil e na cidade de Sorocaba também, que é uma imigrante, é uma imigrante indiana, que, inclusive, se converteu para... Hoje ela é evangélica, não é? Ela é evangélica. Hoje é evangélica. Hoje é evangélica. E também é... E foi tratada também uma casa de umbanda ou condomblé? Foi, eu tenho... Eu expresso todas as religiões. É. Vou cuidar, pelo menos, a diversidade. Diversidade, isso. Isso, isso. Eu acho que é uma casa de... Qual o nome do rapaz? É o Ronaldo de Su. Quando eu fiz o doc, para mim era importante que desse diversidade. Eu não queria colocar para lado nenhum, porque eu acho que Sorocaba não é de uma única religião. Sorocaba é de todas. Sorocaba é de quem vem para cá. Somos todos estrangeiros. Isso está, inclusive, estampado na contracapa do meu DVD. Ninguém é daqui. Ninguém tem uma religião única, para falar a verdade. O meu documentário, ele versa sobre possibilidades, diversidade e pessoas que vieram para cá. Sorocaba é formada por pessoas que são imigrantes ou migrantes. Então, eu quis dar esse tom de diversidade. Tanto que eu tenho nordestinos, tenho paranaenses, tenho a indiana, tenho japonesa, tem budista, tem do condomblé, tem católico, tem evangélico, tem curandeira, tem de tudo quanto à diversidade. Tem todos os tipos de... O máximo que eu conseguir de diversidade, eu coloquei nisso. E o que eu queria colocar é que Sorocaba não é de uma única pessoa, Sorocaba não é de uma única estrutura, Sorocaba não é de uma única religião, Sorocaba não é de uma única raça. Somos todos de fora e somos uma grande diversidade. Quando isso é respeitado, quando isso é colocado para as pessoas que elas têm que ter mais respeito, mais amor e respeitar os limites e as diferenças dos outros, todos têm a ganhar. A comunidade ganha. E o meu ponto inicial, onde tudo se correria, era dentro da Feira da Barganha. Por que a Feira da Barganha? Porque é onde todo mundo se encontra. Lá tem uma diversidade enorme, Sorocaba nasceu através das feiras, através das feiras de Moares, e essa é uma herança antiga nossa. E a primeira coisa que fiz foi perguntar para a Alessandra, que é a presidente da Associação dos Barganheiros, se ela tinha um dos feirantes, cada um dos bairros que eu ia retratar. Na hora, ela me apareceu com quatro, com grandes histórias, e eu falei, a partir deles eu vou partir todos os bairros. Daí eu contei a história de Sorocaba, através dos bairros, a história dos bairros, mas principalmente a história das pessoas. O que me interessava era a história das pessoas, a relação delas com a comunidade, a relação delas com a vinda para Sorocaba, o porquê Sorocaba, e principalmente como Sorocaba é vista através das pessoas comuns, porque eu acho que as pessoas comuns são mais, elas são muito mais ricas em histórias do que eu fosse pegar lá só os elementos históricos, seria um documentário chato e sem nenhum fundamento, porque todos os dados históricos estão nos livros, estão em todas as outras coisas. Eu queria trazer a história de pessoas, eu quero as pessoas que estão aqui, essas pessoas que elencaram Sorocaba como sua casa, porque aqui estão, e a história delas me interessa. Olha, a Kleine, pela lógica, nós esperamos que realmente possa ser o resgate de todas as comunidades, e fazendo esse link, realmente. Hoje nós vivemos um mundo de diversidade, onde realmente essa mistura. essa diversidade cultural, é isso que eu peguei, inclusive. São quatro bairros, Éden, Éden, é, tem muitos. Inclusive, essa foto é uma foto da antiga escola estadual do Éden, que era ali na Avenida Independência, que eu tive vontade de conhecer ainda e cheguei a estudar lá também, só que não é dona ainda da minha geração, mas geração um pouco anterior à minha, mas legal, fico muito feliz, e dizer que realmente hoje a sociedade, hoje a sociedade que nós vivemos, é exatamente isso, eu acho que é importante você retratar a diversidade cultural, as questões de gênero, que é uma sociedade multirracial, ela é multicultural, ela é, mesmo sendo, muitas vezes, segmentos que são pseudo-minorias, mas ela tem uma representação grande na sociedade, hoje a sociedade é diversificada com relação a isso. Então, em todos os aspectos, cultural, econômico, social, e principalmente para tratar das questões de respeito à diversidade religiosa do nosso povo. Eu acho que aquela questão que se tratou da questão da indiana foi muito interessante, porque é isso mesmo, nós temos que aprender a nos respeitarmos, inclusive dentro dessa questão religiosa que agora, recentemente, aconteceu aquilo no Sri Lanka, e nos mostra que nós temos que refletir sobre isso, da tolerância que nós temos que ter. Algumas semanas atrás, nós declaramos como um patrimônio cultural da cidade, uma casa de origem religiosa, de origem afro-católica, afro-sincretista, que é uma casa umbandista, de umbanda não, de condomblé, da nossa cidade, que tem uma atividade há mais de 40 anos, e é uma atividade só religiosa, uma atividade cultural mesmo, pela população que ela desenvolve, de cidadania, de integração, de resgate dos valores desse povo que ficou à mercê dos acontecimentos históricos do nosso país, principalmente ligado à questão do negro. Então, parabéns a você, nós percebemos, temos essa percepção que você tem um nível de consciência muito grande com relação a isso, dessa inserção, da possibilidade, da necessidade de divulgação da nossa diversidade cultural e da nossa diversidade social em todos os segmentos da sociedade, em todos os segmentos da sociedade, e o respeito que nós temos que ter com relação a isso. Parabéns a você, Cleide, nós vamos fazer esse trabalho de divulgação, já estamos conversando com a diretoria da Câmara, para que possa ser divulgado aqui pelo canal da TV Legislativa o teu documentário, que vai enriquecer muito os trabalhos aqui e o resgate da importância da nossa cidade e do nosso povo e das nossas comunidades. Parabéns a você. Eu gostaria também que você pudesse fazer uso da palavra ainda, para complementar. Você, como diretor, eu sei que você gosta de falar muito e tem que falar mesmo, tem que mandar o teu recado. Vamos lá. Bom, queria agradecer ao João aqui por ter dado essa oportunidade, essa homenagem. Eu sempre me preocupei desde quando comecei a fazer documentário, trabalho na área audiovisual já há quase 20 anos, profissionalmente há 15, e sempre me preocupei em fazer temas ou desenvolver temas em que os outros não se interessavam. Eu quero os temas que são os temas incômodos, difíceis, ou aqueles que ninguém liga, porque esses caras é o que me interessa. Ninguém queria falar sobre a Feira da Barganha. Eu fiz um documentário só sobre a Feira da Barganha em 2005. Ninguém falava da Feira da Barganha. Todo mundo só queria jogar eles de um lado para o outro. Eu falei, não, a história deles é importante, eu vou falar sobre eles. Daí eu fiz um documentário sobre futebol de Várzea. Também ninguém queria falar sobre futebol de Várzea. Eu não queria saber dos times grandes, do São Bento. Eu falei, não, mas e aqueles caras que estão nos times de Várzea? Fiz um sobre esse, fiz um sobre arte urbana. Todo mundo fala muito mal dos caras que fazem arte na rua, dos grafiteiros. Fui fazer um documentário sobre eles. E a história do rock em Sorocaba. Também, eu gosto de rock, eu toco em banda desde 1989. E falei, a nossa história precisa ser contada. A história do rock em Sorocaba é uma das mais ricas do Estado. Tivemos bandas de todos os gêneros, vários festivais e bandas que tocaram em vários festivais. Por que não contar essa história? Daí eu fui atrás disso. E, no último, era o extremo. Eu falo, todo mundo fala muito das periferias, mas ninguém quer comentar, falar sobre realmente as periferias. Ninguém quer falar sobre os bairros que estão afastados. Ninguém quer saber das pessoas que moram lá. Eles querem saber, porque fala de Brigadeiro Tobias e quer saber da figura do Brigadeiro Tobias e não das pessoas que moram lá. E o isolamento que colocaram o casarão com aquela pista que passa no meio. Isso ninguém quer falar. Eu falei, não, eu quero. E eu vou atrás de todas essas coisas. Vamos falar de diversidade? Vamos falar de diversidade. Se é para falar de uma religião, é para falar de todas. Não existe uma religião numa sociedade. A religião em si é apenas uma característica da sociedade. As pessoas têm que notar que a raça, a religião, essas coisas, são coisas apenas que nos separam mais do que qualquer outra coisa. Nós somos humanos, somos iguais e temos que ter os mesmos direitos, independente de qual vertente você professe de religião, ou, principalmente, cor, raça, de onde você veio. Afinal de contas, todos somos, nascemos no planeta Terra, somos todos do mesmo lugar. A única diferença é geográfica. Isso não interessa para você desmerecer uma pessoa. A cultura que nós temos hoje em dia é separatista. Nós temos que tentar trabalhar essa cultura de uma outra forma. Vamos trabalhar a cultura da união, respeitar as diferenças e construir algo junto. Inclusive, um dos meus entrevistados é um haitiano, que, infelizmente, veio a falecer. Ele veio a falecer logo após eu tinha gravado a entrevista com ele em uma fatalidade no Éden. Isso foi muito triste, mas porque eu gostava muito dele. Eu já tinha dado um curso de fotografia para os haitianos lá. É o Kinder. Então, o Kinder veio a falecer saindo de carona, de moto, para sair do trabalho dele para ir para casa. Um caminhão o atropelou. E um dos sonhos que ele tinha era ser ator de cinema. Ele não conseguiu ser ator de cinema, mas ele conseguiu participar como ele mesmo no meu filme. Tanto que eu dediquei o meu filme a ele e dedico essa homenagem, principalmente, à comunidade haitiana do Éden. E eu acho que esse respeito de como eles estão sendo tratados agora é que nós temos que pensar como nós fomos tratados antes. Como que nossos parentes, que eram imigrantes, como eles vieram de forma... Os meus vieram da Itália e, posteriormente, do Paraná para cá. Como que eles foram tratados quando chegaram aqui? Por que eu tenho que tratar esses outros haitianos que estão agora de forma diferente? Pelo contrário, nós temos que tratar muito bem. Porque muita gente que chegou de outros países aqui foram maltratadas. Por uma coisa xenofóbica, idiota, porque o Brasil é formado de imigrantes. Então, quando essas pessoas vêm aqui é porque elas precisam de um lugar melhor e um acolhimento. Eu acho que essa é a nossa principal função, é acolher a todos muito bem e que todos tenham os mesmos direitos. Eu sempre, na minha função de documentarista, é buscar essas igualdades e dar voz àqueles que não teriam voz de outra maneira. E, se depender de mim, eu vou continuar fazendo isso enquanto eu viver. Parabéns, Cleine. Parabéns pelo seu trabalho, pelo conjunto do seu trabalho. Continuem produzindo realmente matéria que envolva a sociedade sorocabana, a sociedade brasileira, a sociedade global que nós vivemos, porque são questões de ordem global mesmo. E essa diversidade que hoje começa a ter voz dentro da nossa sociedade, o que é justíssimo. Parabéns mesmo. Vou ler o voto de congratulações. E vamos em frente. Espero que você possa ter oportunidade de vir outras vezes aqui, possa ser homenageado. se não homenageado, divulgando novos trabalhos seus, voltados à questão de cidadania. Oi? Ah, tá. Seria legal, por favor. Em breve, eu acho que ele já estará disponível, vai passar na TV Câmara, para todo mundo ter acesso. E fica o convite para quem estiver assistindo, que seja de qualquer bairro da cidade, é só entrar em contato comigo, seja através do Facebook, e-mail, é só procurar meu nome, Kleiner Miceno, que eu me disponho a ir até o bairro, levar o documentário, fazer uma discussão com a galera que está lá, a gente fazer um bate-papo. Não só isso, temos cópias do DVD que vão ser distribuídas nas escolas, aqui na Câmara. E em breve ele vai estar disponível no YouTube, porque, por enquanto, ele ainda está... que ele vai para alguns festivais e tal, então, ele ainda não pode ser aberto em nenhuma rede social. Mas, a partir de um certo tempo, eu posso abrir depois para as redes sociais, aí vai ser acesso ao público, daqui a um ano e meio, mais ou menos, já vai ter acesso para todo mundo. Eu espero que sim. Fazer a letra de votos, congratulações. Câmara Municipal de Suracaba, Estado de São Paulo, voto de congratulações. A Câmara Municipal de Suracaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 28 de fevereiro de 2019, homenageio o diretor de cinema, Kleiner Miceno, a requerimento do nobre vereador João Donizete Silvestre, consignando, na ata dos seus trabalhos, voto de congratulações. Na época, foi pelo pré-lançamento que se fez lá no Éden, para a comunidade, e, inclusive, com discussão. Pelo pré-lançamento do documentário, abre aspas, extremos, vírgula, histórias cotidianas, fecha, aspas, realizado no dia 27 de fevereiro de 2019. Assina como autor João Donizete Silvestre, assina como presidente Fernando Dini. Parabéns, Kleiner, que Deus te abençoe, que você continue atuando e fazendo esse trabalho maravilhoso, esse talento, em prol do bem comum, através desse instrumento que você usa, que é o cinema. Está bom? Parabéns, Kleiner. Obrigado, Kleiner. Vamos para um registro fotográfico desse momento, também com a participação da vereadora Yara Bernardi, e vereador Silvano Júnior. Obrigado. 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 Encerradas as homenagens, na condução dos trabalhos legislativos, temos na presidência o vereador Silvano Júnior. João, eu vou precisar falar? Peço que você assuma a presidência aqui para mim. Obrigado. Você que vai falar? Está bom, então fale que eu te escuto. Obrigado. Dá uma segurada aí. Está bom. Está joia. Com a palavra o novo vereador Nini. João, obrigado. Obrigado. Eu venho cobrar... Eu venho cobrar mais uma vez aqui a Academia ao ar livre ali no Retiro Soljão, que essa semana eu estive lá sábado de manhã, e, por incrível que pareça, duas cobras coral na casa da vizinha, da Gorete. E que medo. Cobra coral, você sabe. Tomar uma mordida, é impressionante o que está acontecendo lá. E eu venho pedindo, esse vereador vem pedindo a limpeza do local há mais de dois meses. E nada. A turma está jogando em túlio, o caminhão para lá, está jogando em túlio. E nada. E eu passei uma verba impositiva no valor de R$ 100 mil. E já está pronto o projeto para fazer academia, estacionamento, que é em frente à igreja São João Batista. Em 2017. Nós estamos em abril de 2019 e até hoje não foi feito. Quem está cobrando? A população está cobrando este vereador. Este vereador está cansado de falar para o Fábio Pilão, que está na mão dele para lhe fazer agora. Como ele fez em outros bairros, parabéns. Mas o Retiro Soljão está esquecido. Como está esquecido também a entrada do Retiro Soljão. Esta semana deu várias acidentes ali na 15 de agosto. Até quando, Carninho? Vai acontecer mais? Você vai esperar morrer gente ali na entrada? Tem que pôr o semáforo ali, tem que fazer alguma coisa, implantar a lombada. Hoje eu estava conversando com o pessoal lá, 15 pessoas falando para mim, Silvano, não tem mais condições na hora de pico. Você conhece ali, João? Sim, conheço. A Avenida de 15 de agosto. Só tem uma entrada e uma saída do Retiro Soljão. Uma via importantíssima. Importantíssima. Que é paralela ao Rio Sorocaba. Sim, é uma marginal. É uma marginal. É uma marginal. Então, a população ali do Retiro tem razão. Tem razão de cobrar esse vereador mesmo. Ali não estão fazendo nada. Ali trouxeram, numa época, o lixão. Lembra que tem o lixão? Está desativado e vai ficar 100 anos lá o lixão. Mas melhoria para a população ali do Retiro Soljão, do Jardim Dois Corações, nada. Nada. Então, eu vou cobrar, vou cobrar até o final do meu mandato. Até o final do meu mandato, vou cobrar o Fábio. Vou cobrar outras coisas também, que ele falou para mim. Tem outra coisa também, João? Vou terminar. Você sabe que você mora lá no Éden e tem várias estradas de terra lá. Sim. E essa semana o vereador esteve no Caguassu e a máquina estava no Caguassu. Por incrível que pareça, no meio dos serviços, eles tiraram a máquina. Foi para outro lugar. Não sei como. Não sei qual que é. Não é só lá que acontece. Não é de acontecer várias vezes a questão. Mas eu não sei qual é a programação. Estou olhando. Eu não sei qual é a programação que eles fazem lá. Eu não sei. Uma cidade de 700 mil habitantes com duas máquinas que façam a terraplanagem. Que tem 600 quilômetros de estrada rural na cidade. Então, é inacreditável. Com 3 bilhões de orçamentos, com 3 bilhões de orçamentos, se tem duas máquinas, a população fica indignada com isso. Você não consegue entrar no Caguassu, João. E o Caguassu é um bairro gigantesco. Quem foi lá, quem não conhece, vai lá conhecer. Estrada do Barreiro, na Aparecidinha. Quem não conhece, vai lá conhecer. Avenida Dom José Melhado, na Aparecidinha. Não tem condições de entrar. Não tem. E você perde, perde, perde nada. Mas lá na região do Éden também, viu? Eu sei, eu sei, eu sei. Você precisa colocar lá, João, a estrada normal do... A estrada da Campininha, a estrada do Carvalho e todas as travessas dela, que representam... Isso não fosse briga sua. 30, 40 quilômetros. Briga sua de implantar a ponte lá, que aconteceu. Até mesmo esse vereador pediu. Mas você lembra como que estava o estado lá da condição da ponte? Sim, estava caída. Estava comprometida, não podia passar. Então, é isso, João. Eu tenho que cobrar toda vez que eu vim falar aqui do Retiro do São João, da região ali, que não fizeram nada ainda por eles. Você tem que... Você sabe que você é vereador para o bairro, para a Aparecidinha, mas você tem que cobrar. Parabéns. Ali o Retiro do São João é um lugar abandonado mesmo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, tenho dito. Obrigado, Nenê. Parabéns pela iniciativa, pelo uso da palavra. E não havendo mais vereadores que queiram se manifestar... Não havendo mais vereadores queiram se manifestar no pinga-fogo, dou a presença de sessão como encerrada. Uma boa tarde a todos. Obrigado. E não havendo mais vereadores queiram se manifestar no pinga-fogo. E não havendo mais vereadores queiram se manifestar no pinga-fogo. E não havendo mais vereadores queiram se manifestar no pinga-fogo. bitando. G1. G7. G1. Agrader. G7. G9.